Agora tem que entrar aqui, ó. E jovens, o que que vos fala? Eu sou o Joe, o Preceptor. Estamos de volta com mais vídeo de 10Guin. É isso aí, galerinha. Vamos... Vamos numa missãozinha aqui, né? Vamos ver o que que é. Um bom soldado. Deixe tudo isso lá fora. Vá até a mina de Lost Cabin. É isso aí, galerinha. Não sei o que vamos encontrar lá, mas eu já... Comprei munição, já coloquei gasolina. Então vamos lá, né, galerinha. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. Assim você me ajuda muito. Se você não tiver no canal, se inscreva. E vamos até lá, galera. Tenho certeza que quando a gente for sair aqui, ó, vai ter... Vai ter algum chamado pra gente fazer alguma coisa. Mas antes, vamos... Vamos naquela missão lá, que faz tempo que ela tá ali, cara. E de repente... Tem alguma coisa lá interessante pra gente, né, cara. Melhorar alguma arma, alguma coisinha, né, cara. Opa! Ixi! Por aqui? Por aqui, ó. Por aqui... Vamos lá. St. John chamando Whittaker. Eu... Ah, Cabo St. John, certo? Matt, o Coronel tá aqui. Eu tava dizendo a ele como você tem sido útil. Cabo St. John. Sim. A Tenente Whittaker estava cantando louvores sobre você. Só fazendo o meu trabalho, Coronel. Ah, senhor. Fico feliz. O trabalho da Tenente Whittaker já está bem atrasado. Talvez com a sua ajuda. Matt, eu já disse. A biologia, o trabalho que eu tô fazendo, é bem mais complicado do que só construir uma bomba. O Weaver tá... O Tenente Weaver está adiantado. Se você não tiver progressos equivalentes, vou ser obrigado a tirar recursos daqui e passá-los a ele. Estamos entendidos, Tenente? Sim, senhor Coronel. Prossigam. Ah, tá tudo bem? Parecia que... Desculpa, eu tenho que ir. Desculpa. Caraca. O trem tá tensa lá, hein. As coisas tão tensas. Vamos lá, galera, fazer a nossa missãozinho, cuidar da nossa vida, né. Deixa a Sarah ir resolvendo os pepinos dela lá. Ela sabe se cuidar. Vamos ver o que é esse local, cara. Cabo St. John. Aqui é o Coronel Verde. Responda. Sim, senhor. Calma. Sim. Um assunto de máxima urgência. Um soldado, um oficial. Desertor. Oficial. Um traidor da pior estirpe. Matou dois homens alistados e roubou uma moto na garagem. Ele foi visto na estrada da margem sul. A moto roubada de um tanque azul. Encontre ele, Cabo. Sim, senhor. Vou atrás dele. Vivo, senhor. Vivo. Ele será enforcado, Cabo. Um exemplo para qualquer pessoa que acha que está acima das regras da milícia. Que acha que está acima das leis de Deus. Ah, sim, senhor. Dispensado. Tá bom. Trazer o cara vivo, é? Que que é isso aqui? Caramba, foi feio, hein? É eu, hein? Caraca. Estação aqui não foi boa, não. Bora, não. Vamos lá, cara. Ixi. Tenente Weaver, tá aí? Cheguei na mina. Ok, ok, ok. Cara, dá uma olhada por aí. O relatório que eu vi dizia que tinha conjuntos de teste de minério. Vai precisar de um. Um conjunto de teste de minério, entendi. O cenário é meio vermelho, mas não brilha. Tem uma superfície fosca. Não é difícil de ver. Testo minério, tem que ter pelo menos 60% de pureza ou não serve. Beleza, pode deixar. Conjunto de teste, conjunto de teste, onde eu vou achar um conjunto de teste de minério? Talvez um desses barracões. Ah, não tem nada aqui. Então vamos ver. Beleza, vamos ter que ir olhando um por um aqui, né? Vamos ver. Combustível é bom. Combustível. Preciso de um conjunto de teste, não de combustível. É, mas eu vou deixar esse aqui lá em cima. Isso aqui vai? Ah, vai lá. Ah, vai lá. Caraca, eu vou abastecer o remoto logo, né? Tá comendo. Depois eu esqueço. Precisa. Acho que já deu. Não. Não. Não, caramba. Vamos lá. Terminar de procurar o negócio do cara. Vamos ver de agora, né? Vamos lá. Vamos lá. Aqui dentro. Achei. Prontinho. Conjunto de teste de minério. Isso. Prontinho. Só isso. Só isto. Oh, combustível, cara. Não passa. Agora tem que entrar aqui, ó. Agora tem que entrar aqui, ó. Pegue o Sinábrio. Ok. O que ele disse? Roja vermelha, superfície fosca. Sinábrio. Beleza. Beleza. Vamos ver o nível de pureza. Beleza. Deve servir. Entre no fosso da mina. Certeza, cara? Eu vou ter que entrar aqui? Aí, ó. Caraca. Ele tá tenso aqui, hein. Tô com medo dessa mina, cara. Cara, tem muito combustível aqui, cara. Ó. Mate os inimigos próximos. Ali. Ah, esse foi o último. Vamos ver se essa bomba funciona. O último não. Deve ter mais ali, ó. Eu só preciso... Bom. Conseguir ligar. Beleza. Agora eu vou ligar essas bombas. Primeiro, deixa eu pegar esse Sinábrios aqui, né. Tem mais aqui. Anda. Isso. Vai servir. Pegar esse aqui também. Então falta três agora, né. É. Quase o suficiente. Tá. Tem que pôr combustível ali. Aqui, ó. Vou colocar nessa bomba aqui, né. Sim. É isso aí. É, gente. É isso aí que apareceu. É. Agora vai rolar. É. . . . . . . . . . Beleza, é isso ai. A água está descendo. Terminado de recolher esse minério e depois sumir daqui. Tem zumbi? Tem pra ler. Acho que eu vou gastar um pouco da minha arma aqui né cara. Um. Dois. Vem, 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 vem. Volta. Tem que pensar. Aqui. Beleza, vamos ver o nível de pureza. Beleza, você serve. Só preciso de mais uma ou duas amostras. Duas. Aqui que vem. Aí vive. Aqui. Ok, vamos testar isso aqui. Ok, beleza. Só mais um. Vem, 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 vem. Vem, vem. Prontinho. Beleza, puro o bastante. Tá, e agora? Fuja da mina. Poço de elevadora. Caralho, onde será que vai dar? Só tem um jeito de descobrir. Apertando, né? O que tem aqui em cima? Outro túnel. Parece que esse aqui foi abandonado faz tempo. Eu não tinha subido aqui antes. Tenente Weaver aqui é o St. John. Peguei o Sinábio que você pediu. St. John, beleza. Ótimo. Tô quase pronto pra ir. Ah, ah, espera um pouco. Diga, Tenente. Weaver, acabou meu álcool isopropílico. Você tem aí? É, eu tenho uma garrafa de vodka na minha barraca. Passa lá mais tarde. Você nunca desiste, né? O cara tá dando sininho. Esse não sume. Mas eu fudei. Sim. Desculpa aí. Enfim, beleza. Pode entregar o mineiro assim que puder. Eu tenho umas paradas pra você buscar. Desligo. Cara idiota, hein. O Dick, quando puder, ele vai dar uma taca nesse cara. Que que é isso aqui, meu deus? O condicionado é bom aqui, hein. Outro machado desse meu aqui, ó, cara. Muito bom, cara. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou ter que ir lá pra... Pra ilha, né. Beleza. Bora, então. Tô pertinho. Vamos pro camiseta. Vamos pro camiseta. Eu não quero ter surpresas. Deixa eu ver se eu tô indo lá mesmo. Não é isso mesmo. Eu não quero ter surpresas, cara. Não sei se tem munição ali. Eu já peguei. Isso aqui não. Esse aqui não. Acredito cara, que tombo que levei Que tombo Que tombo desnecessário Que tombo desnecessário Só consegui atravessar aqui Não é possível Posso chegar Cara, essa região aqui é muito Tenebrosa Destruído Queimado Queimado E pelo jeito Acho que foi os militares Que queimado Com a intenção de se livrar De alguns frenéticos Queimado A vida não é fácil não Cada um Luta do jeito que Ache melhor Que acha que é o certo Que é Que que? Que que? Que que? Que que? Que que que? O doidão lá, né? Acho que... Dá licença, brother. Acho que vamos ter que entregar pro doidão mesmo. Aqui ó. Ixi. Os dagabundos chamam elas de lagartixas. Eu já vi essas. Sobem em tudo que é canto, igual macacos. Quase mataram a gente. Caraca. Tá cada vez mais doido. Já vi esse tipo. Tenente. Não, cara. Deixa essa merda aí na porta. Não, 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 não. Isso aí do exército. Ok. Ah... Acho que... Era isso que você queria. Beleza. Que maravilha. Ei, espera um segundo. Aqui. Polistireno. É, sabe? Aquele isopor de canecas de café, flocos de embalagem. Essas merdas. Ei, cara. Ah... Como é que foi? Com a bruxa da alien wizard. Tá falando da tenente... Whittaker? Ah... Cario disse pra deixar essa merda lá fora. É isso, soldado. É, eu digo. Eu não fui com a cara desse doido não. Ficar xingando a merda de bruxa. Deixa tudo isso lá fora. Tentei chegar, né? Quer me dizer alguma coisa? Que que foi? Tão algum problema aí, ó, bichinhos? Bora então, né? É isso aí, galerinha. Vamos ficando por aqui então, né? Se você gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Assim você me ajuda muito. Se você não tiver no canal, se inscreva muito. Mas muito obrigado por assistir o vídeo. E até o próximo.